Agora sim vou virar pra cá pra te mostrar o que aconteceu no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. A PM foi chamada porque uma idosa estava na rua pedindo socorro. Ela disse que foi ameaçada por um homem e esse homem seria marido da sobrinha dela. É uma confusão de família, acabou virando caso de polícia e claro, Dani Carla está na cola também desse assunto. O que aconteceu com esse homem, com essa senhora? Que fim levou essa história, Dani? A gente agora há pouco estava falando de covardia, de bandidos roubando pessoas na rua. É um caso de covardia também, mas é um outro assunto. Uma senhora de 86 anos, a gente imagina, 86 anos, correndo na rua. Ela estava desesperada, pessoas ligaram pra polícia dizendo que viram essa idosa correndo na rua pedindo socorro. A polícia foi ao encontro dessa idosa, conversou com ela e ela disse que ela estava fugindo do marido da sobrinha dela, que mora com ela. É um homem também, um idoso, só que bem mais novo do que ela, ele tem 61 anos. A gente tem imagem dele aí, é o Rosalvo Santos Carvalho. Esse homem, de acordo com a idosa, a tia da esposa dele, ele estava ameaçando essa idosa. Ela contou que ela mora em uma outra casa, mas no mesmo quintal, nos fundos da casa do Rosalvo, já tem um tempo. E ele não aceita, não gosta que ela more lá no mesmo quintal que ele e a mulher. Então, constantemente, ela diz que é ameaçada e ele briga com ela, né, gente? Imagina. Aí, ontem, segundo ela, ele ameaçou matar essa idosa e correu atrás dela aí. Ele, nós tentamos, nós falamos com ele, na verdade, no Departamento Médico Legal, hoje, antes de ser levado para o presídio, ele garantiu que não ameaçou essa idosa e disse que ela que briga com ele o tempo todo. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por injúria e ameaça. E como não pagou a fiança, ele foi levado para o presídio. Então, a gente tem imagem desse Rosalvo Santos Carvalho aí, quando ele passou pelo DML. Hoje, cedo, a gente espera, né, Felipe Rafa, que ela, se a idosa consiga se recuperar logo e consiga, de repente, um lugar para morar que ela seja mais bem-vinda, porque é muita tristeza, né, conviver, assim, numa família onde você não é bem aceita. Uma situação bem complicada ali para essa idosa, né? Realmente, chegar aos 86 anos tendo que correr no meio da rua, pedir socorro, realmente ninguém merece passar por isso, não. Obrigada, viu, Dani, mais uma vez.